Olá pessoal, mais um vídeo então para a nossa página do facebook.com barra Galaxy S3 Dicas Hoje sobre o S-Voice O S-Voice é um aplicativo de assistente de voz do Galaxy S3 Por padrão, ele vem configurado Sendo que dois toques no botão Home abrem o S-Voice E notando aqui nas configurações Essa função vem pré-configurada Se você desativar esses dois toques no botão Home para abrir o S-Voice Vai obter uma melhoria, uma otimização do seu Galaxy S3 Vou demonstrar isso Entrando aqui na Play Store Para sair da Play Store Eu posso clicar no botão Home Notem o tempo de demora Após eu clicar no botão Home Vou clicar agora Ok Novamente Demora em torno de um pouco mais de um segundo para sair da Play Store Vou clicar agora Ok Agora eu vou desativar o S-Voice Essa função de dois toques no botão Home para abrir o S-Voice Foi desativada Novamente então Vou entrar na Play Store Agora vou clicar no botão Home Notem a demora Vou clicar agora Praticamente quase instantâneo Mais uma vez Clicando no botão Home para sair agora Ok Isso Otimiza então a função do botão Home Para sair de aplicativos Ok Agora uma pergunta que pode ficar Como eu entro no S-Voice Se eu desativei essa função Ou você clica no botão do aplicativo Ou usa esse aplicativo aqui Que eu já expliquei em outro vídeo Vou colocar o link embaixo Que é o Gesture Shortcuts Eu vou adicionar um atalho Um gesto para o S-Voice Localizando o S-Voice aqui Onde está o S-Voice É bom porque está em ordem alfabética Então S-Voice Aqui S-Voice S-Voice S-V Treinando Vou treinar mais uma vez S-V Save Ok Então Quero entrar no S-Voice S-V Ok É essa a dica aí então pessoal Ok Gostou dos nossos vídeos Curte aí E mais dicas No link aí embaixo também Na nossa página do Facebook Galaxy S3 Dicas Facebook.com Galaxy S3 Dicas Até mais pessoal